Bom dia aos amigos e seguidores e consumidores dos produtos da Hotelaria Casa da Ávore. Meu nome é Daniel, eu trabalho na Maria Mercante e estou aqui para fazer um breve relato de uma faca que eu idealizei aqui junto com o Sérgio, para que atendesse minhas necessidades a bordo. É precisar de uma faca que tivesse um certo peso, um determinado tamanho e que fosse confeccionada no aço, que não fosse inox, fosse um aço carbono, mas com a menor possibilidade de enferrujar. Então, depois de algum tempo que a gente idealizou essa faca, ela chegou, a certa faca é essa, a faca muito bem executada, em aço 5200, o cabo muito bem feito, ele teve aqui o cuidado de colocar um pino mosaico, muito bem executado também, um quebra crânio, um recuo aqui na lâmina para que fosse possível fazer um trabalho mais refinado, um corte mais refinado, um corte mais refinado, que pudesse ser feito. A guarda, eu tinha pedido dele que fosse feito tipo guarda japonesa, é uma guarda mais fina, e mais puxada para fora da lâmina. Ela teve uma osqueada aqui no doce, acredito eu que a faca deva ter aí uns 6mm de espessura de doce, muito bem feita, muito bem executada, um falso fio bacana, vai ajudar qualquer serviço que for preciso perfurar, uma lona, uma coisa qualquer, e consequentemente também a bainha, também muito bem feita, né? A bainha veio aqui com um detalhezinho também, me desculpa aí o vídeo que eu sou, né? Eu tenho cuidado de colocar esse botão aqui com o símbolo de marinha, e eu estou muito feliz com a faca, tá certo? Vai ser de grande utilidade para mim, parabéns no sério, mais uma vez uma excelente peça confeccionada por você, e que vai me ser muito útil no meu serviço. Música Música Música